Alô turma que acredita no Brasil melhor, vamos junto! Só é possível com Paulo, senador, a mudança é agora, não deixe pra depois, é Paulo Martins, 2, 2, 2, o Senado mais forte e inovador, só é possível com Paulo, senador, a mudança é agora, não deixe pra depois, é Paulo Martins, 2, 2, 2, com a força do Paulo, é o povo no Senado, é o candidato com o apoio do Bolsonaro, a mudança é agora, não deixe pra depois, é Paulo Martins, 2, 2, 2, o Senado mais forte e inovador, só é possível com Paulo, senador, a mudança é agora, não deixe pra depois, é Paulo Martins, 2, 2, 2, o Senado mais forte e inovador, só é possível com Paulo, senador, a mudança é agora, não deixe Pra depois é Paulo Martins 2, 2, 2 Paulo Martins Senador 2, 2, 2 Força pra mudar o Senado